E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aí de novo com o Tommy. E aí galera, tudo bem? E hoje a gente vai falar sobre a chapa Lula-Alckmin, tá certo? Uma chapa que está se desenhando aí no cenário político. Vamos largar a nossa opinião aí, dizer o que a gente acha, o que a gente está pensando nesse cenário. E eu espero que vocês também possam comentar aí embaixo no vídeo o que vocês pensam sobre isso e o que vocês acham dessa articulação, para a gente não ficar se sentindo sozinho, né? Então de preferência comentem aí, não fiquem acanhados, é só comentar mesmo. E sejam sinceros com o que vocês acham disso, tá certo? Porque eu vou começar dando a minha opinião aqui. E eu sei que isso não está decidido ainda, os dirigentes e o próprio Lula, eles não bateram um martelo ainda sobre essa campanha. Mas me frustra, sabe? Me frustra muito porque... Não sei se o PT aprendeu com o Michel Temer, com o Vampirão. Será que não aprenderam? Na minha cabeça, agora era o momento de esquerdalizar mais ainda. Tá certo? De botar um vice de esquerda. Perfeito. Não é? Até porque falta isso no PT, né? Claro, falta isso. Por exemplo, em 2002, eles fizeram uma política de conciliação de classes, né? Foi esse o primeiro governo Lula, foi focado numa conciliação de classes e transferências sociais. Quem foi o vice do Lula? José Alencar, né? José Alencar é um empresário do ramo têxtil, um vice empresário que sempre foi do PL, Partido Liberal. Tá certo? E aí é engraçado ter que ver esse tipo de coisa. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores se aliando com o Alckmin, Aquele que eles sempre desenharam como inimigo do povo, como um privatizador, né? Como alguém que não entendia o contexto do Brasil. E aí agora, em nome da democracia, então, a gente vai fazer uma campanha com Lula e Alckmin. Não faz sentido nenhum. Olha, eu literalmente espero que a base petista não concorde com esse tipo de coisa, né? E até por isso que eu também quero saber o que vocês acham, porque eu tô me sentindo meio sozinho nesse tipo de crítica, porque a maioria das mídias tradicionais que eu vi desenhando essa articulação falaram que isso era bom, que isso era... que representava uma oportunidade do Lula angariar votos conservadores. Coisa que eu discordo, coisa que eu... Pra mim não faz sentido. O Alckmin vai puxar voto de quem? Ele só tira votos do Lula ao meu ver. Ele só tira votos do Lula ao meu ver, inclusive o meu em primeiro turno. Tá certo? Se isso bater o martelo e for Lula e Alckmin, eu não vou votar no Lula no primeiro turno. E talvez é, talvez acabe caindo pro Ciro. Meu voto em primeiro turno. Tá certo? Apesar de que a minha vontade é votar no Lula, pra que o Lula tenha força e mostre o quanto o povo tá com o Lula. Mas tem que ser mais esquerda. Mas tem que esquerdalizar mais, vamos radicalizar isso. É isso só que a esquerda consegue fazer? O maior partido da América Latina só consegue isso? Tem que fazer uma aliança podre com o Geraldo Alckmin? Fala sério, PT, os dirigentes aí do partido. Vocês estão pensando na base, por acaso? Vocês estão pensando na esquerda? Eu sei que vocês têm muito foco na estratégia política, mas, poxa, a gente já teve vice suficientemente, empresário suficiente. Tá certo? E que é ligado às elites econômicas do passado. Agora, na minha visão, na minha perspectiva, o PT não precisa de uma aliança com o Geraldo Alckmin. E meu sonho talvez seria ver um Ciro Gomes de vice, né? Algo que, sim, acredito que seja impossível no contexto atual, mas devaneios da minha cabeça. Não é? Ou Lula e Boulos de vice? É? Lula ou Haddad? É, melhor. Mas se bem que o Haddad vai concorrer, acho que, a governador ou governador de São Paulo ou senador, também é uma boa proposta. Eu acredito que ele tem mais um... Eu vejo ele mais como senador, na verdade, né? Mas é uma boa, né? Seria bom também ver ele como vice do Lula, enfim. Melhor que o Geraldo Alckmin, né? Quem quer aquele chuchu como vice? Fala sério. Eu acho dramático o entendimento que os dirigentes do PT formulam para as suas estratégias. Eu acho assim, ó, é... Eu não consigo nem entender. É difícil entender, né? Principalmente essa, tá ligado? Tipo, parece que não é eles que querem isso, parece que tá sendo forçado a isso. Entende? Porque se eu fosse do partido, eu nunca ia querer alguma coisa dessa. Pois é, eu, se eu fosse do partido, também teria essa visão de que eu, em hipótese alguma, eu concordo com isso. Perfeito. É tipo, você aliar com o inimigo, nada. Sabe? Depois do que aconteceu, é como se a gente nega a história daí. A gente nega o que aconteceu com o vampirão. Aí, eu sei que agora o Geraldo Alckmin saiu do PSDB. Tá mostrando que vai entrar, talvez, pro PT, né? E meio que representando daí essa coligação da social-democracia. Uma social-democracia que sempre privatizou o Brasil, né? Que pouco tem de social-democracia europeia e de um pensamento de defesa do Estado. Tá certo? Uma coligação dessa social-democracia e com a esquerda tradicional petista. Em nome da democracia contra o Bolsonaro. Pô, assim, eu vou ter que ser sincero com o Partido Trabalhadores aqui. Não adianta vocês tratar o Bolsonaro como se ele fosse um monstro do pântano. Meus amigos, vocês ajudaram boa parte do pavimento desse caminho. Sejamos sinceros aqui. Se aliaram diversas vezes com as elites econômicas que mandam nesse país há séculos. Usufruíram de muitas políticas neoliberais e liberais pra tentar ter essa campanha de conciliação de classe. Quais que são os aprendizados que o PT tá trazendo, então, nesse início do século XXI? Pra continuar desenhando articulação com esse tipo de elite. O que que o PT sempre desenhou do Geraldo Alvim? Eu lembro, inclusive, que tinha um panfleto dele. Que era ele desenhado de Hitler, tá ligado? Hum, outro foi. Aí como é que vai se aliar com o que vocês chamavam de neofascista? Sabe? É tipo daqui 10, 15 anos se aliar com o Bolsonaro daí. Porque de repente ele virou social-democrata. Contra daí algum outro monstro do pântano que surja. Olha, eu volto a dizer, eu reitero aqui. Na minha cabeça, o momento da esquerda agora é um momento dramático, é um momento de intensificar a indignação, de reforçar o apoio às bases. E isso pra mim tá fugindo do contexto. E por isso que tô expondo aqui a minha crítica. E ao meu ver, é um raro momento onde eles não precisam de apoio de ninguém pra ganhar a eleição, tu entende? Sim. Não precisam se aliar a ninguém. É da esquerda, digamos. Tu entende? Sim, sim. Eu concordo também. Tipo, cara, pra quê? Será que precisa mesmo do Geraldo Alckmin ali? Ao meu ver, não precisa de nada. Nem um pouco. E será que ele puxa tanto voto assim, cara? Pra mim, novamente, né? Ele só faz o Lula perder voto. Porque quem vota no Lula é a esquerda. Quem não é... Nem um pouquinho de esquerda já não vota no Lula. Já tem aquele antipetismo, aquela coisa que foi criada, né? É, é isso que eu também penso. Quem é base? Tipo assim, quem gostaria de um Geraldo Alckmin? Já não vai votar, porque tem o Lula junto. Exato. Já, tipo assim, em hipótese alguma, Assim como quem gosta do Lula não vai votar com o Geraldo Alckmin ali. É, sabe? Não concorda com isso. Acaba que os dois perdem voto, digamos. Sabe? Se o Alckmin fosse concorrer sozinho. E aí eu vi que, por exemplo, quem tá articulando tudo isso e tal, fala que seria uma boa alavancada nos votos conservadores de São Paulo. Porque o Alckmin tem uma base boa em São Paulo. Mas não tem como. Mas São Paulo não é o Brasil inteiro. É. E governou lá. Tem muita gente, eu vi pessoal de esquerda postando nas redes, que ele governou lá durante 12 anos, né? Sim, sim. De 2001 a 2013. 2013. Sim, o Alckmin, por exemplo. E a violência policial subiu demais. As pessoas pobres também não foram. Sim, a repressão. Claro, claro, claro. Isso ele vai conseguir a elite em São Paulo. Os servidores públicos, tá? Sabe os servidores públicos, os municipais principalmente, eles são os que têm o menor salário. Na República Federativa inteira são os servidores municipais de São Paulo. A maior capital. Que vergonha. Né? Aí tu vai ver quem, por exemplo, dirigiu essas políticas públicas pra diminuir o poder aquisitivo do servidor público, tá lá ele. Chuchuzinho. Geraldo Alckmin. Pouco contrário às visões do partido, né? Exato. Aí agora ele vai, ele tá numa coligação em nome da social democracia. Alguém que sempre lutou contra o servidor público, vai falar de social democracia com bandeira de democracia? Vou ter que ser sincero aqui. Partido dos Trabalhadores, se bater o martelo com essa com essa com essa frente ampla aí, eu já perdi o meu voto em primeiro turno. Saiba disso. Tenham fé que é um momento é um momento ímpar. É um momento ímpar pra esquerda ser muito mais esquerda do que foi lá em 2002. Perfeito, porque faltou muito, né? Faltou muito. É hora de... Mas foi um governo capitalista, né? É, foi um... Não, dá pra gente considerar... Ah, teve as políticas públicas pra atender as pessoas... Sim, as transferências sociais. As votantes comuns do PT. Sim. Mas sempre aquela economia de liberalismo, né? Aquele negócio... É, seguiram o tripé macroeconômico dos liberais, não é? Ficaram coligados com banqueiros. É. Né? 85% das transações financeiras ficaram na mão de 5 banqueiros com partidos trabalhadores. Isso não é liberal demais? Né? Mas tudo bem, tudo bem. Nessa política da conciliação de interesses e classes e pensando em uma reforma gradual, que era o que o Lula pensava desde o início, tudo bem. e concorda-se melhor do que uma forma ruptiva da ordem social e econômica. É claro, ninguém quer ver mais morte, desgraça, né? A gente quer uma evolução, um progresso. Claro. Tá certo? Só que qual foi o aprendizado? Não se deve fazer aliança com o vampiro. O aprendizado foi a gente precisa esquerdalizar mais. É isso. É isso que a gente precisa. A gente precisa de um projeto estruturante para o Brasil. Não podemos mais ficar com esse projeto arcaico. Tá certo? O PT tentou, sim, dar uma expansão dos direitos consagrados na nossa Constituição Federal de 1988. Tá bem? E muitos deles foram expandidos. Né? Aqueles que a gente só tinha no papel, só tinha de... de... com teor formal, foi trazido para a nossa prática. Será que isso não é o medo de perder para o Moro no segundo turno? Talvez trazer votos dele no segundo turno? Eu pensei nisso, eu pensei nisso, sabe? Que é um jeito de, tipo assim, ah, aqueles que são mais moderados, aqueles que não são mais esquerda tradicional ou esquerda mais irritada, eles acabariam pensando, pô, mas o Lula, querendo ou não, pelo menos ele tem um Geraldo Alckmin que não é tão agressivo, assim, não é tão de esquerda, né? E eu acho que faz esse balanço justamente porque o Moro daí vai representar talvez no segundo turno à direita, né? Porque o Bolsonaro está derretendo. O Moro é o Bolsonaro da próxima eleição, né? Sim. O Moro é o Bolsonaro de máscara, né? Isso aí. De máscara de forno. E outra, ele foi dar uma entrevista lá no My News que estava o humorista aqui do Itabit, sabe? E, inclusive, eu recomendo para quem acompanha a gente no canal que vá lá olhar a entrevista dele e tal, vocês vão ver, literalmente ele não tem um projeto de Brasil, ele só sabe falar em corrupção e aquela corrupção para o Lava Jato que mais destruiu o país do que revigorou o país, tá certo? Aí ele finge que ele não tem uma ligação com o governo Bolsonaro ou que ele não entendia que quando ele assumiu o cargo de ministro da justiça, ele não entendia que o Bolsonaro era aquele cara que, por exemplo, todo mundo já falava que era um cara que estava 30 anos no Congresso Nacional e não tinha feito bolhufas, né? Era um cara que sim estava envolvido com rachadinhas, a família toda envolvida com milicianos, tá certo? E aí, mesmo assim, um cara que é tão justo que representa tantos interesses do Poder Judiciário tem acesso ao conhecimento. Tem acesso ao conhecimento mesmo amplo, e até ao conhecimento de bastidores da política, né? Aí ele não sabia quem era Jair Bolsonaro, dá para saber antes da eleição, sendo que nós, nós dois, por exemplo, dois moleques de merda, dois ananás, nós já sabíamos quem era o Bolsonaro. Antes da eleição, inclusive. Nós já demos as cartas para a nossa família, para todos os nossos amigos, nós já falávamos como se daria o governo dele. Aí o senhor Sérgio Moro não sabia. No mínimo estranho, né? No mínimo... É óbvio que é estranho, né? É por isso que, literalmente, ele é isso, ele é um fio condutor ligado diretamente ao Bolsonaro, é isso que ele é. Né? É a continuação da direita. É a continuação, ajudou a eleger o Bolsonaro, fez campanha também, para o Tirano. É um cara que literalmente não... Assim, ó... Bom, de juízo a gente já falou, acho que aqui no canal a gente já falou nos vídeos, que ele não entende muito, né? Porque ele foi parcial, né? Ele não é imparcial, a gente já falou disso, né? Só que, cara, eu acho engraçado que, por exemplo, ele ainda é um cara que também não tem um conhecimento do Brasil, não reflete sobre a história, sabe? Porque ele tá lá e ele não tá nem interessado, parece. Exato! Ele não tem nada pra ajudar o debate. Ele fala do outro jeito, tipo... É... Se ele não tá lendo algo, ele não vai falar nada, entendeu? Claro, claro. Sabe? Nem as próprias ideias, se ele fossem ideias básicas, sabe? Nem isso, nada, nada. Tipo... É tipo o Bolsonaro dando entrevista pro Vila, falando em uma cidade. O Mauro fala em corrupção. Ah, é, tá, dando entrevista com o Vila. Entendeu? É a mesma coisa. É isso aí, ele fica só falando, o discurso dele é corrupção, as elites econômicas estão nos assaltando, e esse discurso, assim, ó... Para de repetir esse discurso udenista. Para de repetir esse discurso udenista, por favor. Não faz sentido. Parece que tu não tem nenhum contexto da história brasileira, não avaliou os períodos históricos. Parece que só estudou pro concurso. e aí agora se pinta como, não, a terceira via, né? Não, só se é uma via mais do Bolsonaro, né? E aquele pacote de crime que ele desenhou, que era um assassinato ao direito, que era aquele regime de exclusão de licitude. Bom, mas nem vou entrar no pacote anticrime, nem vou entrar. Porque o foco aqui principal era do Neopin, né? É, o foco do vídeo é, é verdade. Mas, enfim, é bom pra galera também ir conversando. Eu gostaria, pessoal, que vocês deixassem nos comentários, não fiquem com vergonha, não fiquem acanhados, dizem o que vocês acham dessa chapa, qual uma chapa que vocês gostariam e pra gente ter mais interação até, pra gente poder conversar, tá certo? Um tema que você tem interesse também pra gente conversar. É, tema que vocês tem um interesse pra gente conversar e tal, só largar aí, não tem que ter medo, pô. E tem mais alguma coisa que tu queria trazer aí sobre isso do Alme do Lula? Não, só que eu gostaria da chapa Lula Ciro mesmo. Lula Ciro, essa é uma baita chapa, né? Essa é bacana. Baita chapa. É, eu também ia gostar muito dessa chapa, mas, não sei, cara, não sei. O PT, ele gosta de ser bem estratégico às vezes, né? Fazendo essas coligações, então, é capaz o cara se frustrar um pouquinho. Mas, tudo bem, continuamos apoiando a esquerda, é isso que importa, tá certo? Agradeço aí, pessoal, quem tá assistindo a gente, agradeço por deixarem o like, por compartilharem as ideias e conversar com a gente. Quem puder aí se inscrever no canal, ajuda muito. É isso aí, brigadão. Abraço, galera, valeu!